Olá, boa tarde! Tá começando mais um Destino Cultural. E está em exibição nos cinemas o filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino. O famoso arqueólogo, professor e aventureiro embarca em mais uma missão inesperada. Ele luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. Mas quando as garras de um mal muito familiar retorna na forma de um antigo rival, Indiana Jones deve colocar o seu chapéu e pegar o seu chicote mais uma vez para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia nas mãos erradas. E até o dia 2 de julho acontece o Juninão de Itajobi. Shows com as duplas César e Paulinho, Taeme, Thiago, Jean e Giovanni e DJ Rony. O evento acontece no Centro Esportivo e Cultural Valdemar de Falco. Também até o dia 2 de julho acontece a Festa de São Pedro de Gabriel Monteiro. Todas as informações no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. E até o dia 1 de julho acontece a Festa do Peão de Tanabi. Shows com as duplas Guilherme, Benuto, Diego e Vitor Hugo. E nos dias 1 e 2 de julho, no César aqui de Rio Preto, às 3 horas da tarde, será exibido o espetáculo A Pequena Semente do Tempo. Trata-se da relação de amizade e companheirismo entre uma menina e seu avô em um mundo lúdico de histórias contadas através da manipulação de objetos, roupas, tecidos, mamulengos e sombras. O que é pentagrama? Pentagrama? Sim. Pentagrama é um pente para pentear grama. E no domingo, às 4 horas da tarde, no César aqui também de Rio Preto, terá a apresentação da banda Paralela. A variedade do repertório privilegia de um lado os ritmos brasileiros, como samba, maracatu, xote, machixe, baião. E do outro, abre espaço para experiências como os gêneros não usuais para essa formação, como rock, black, pop, funk e até o dance music. Também neste domingo, no Sesc aqui de Rio Preto, das 4 horas da tarde até as 5, será exibido o espetáculo Kizomba. A história mostra que a vida é um grande ciclo. Todo começo desemboca em um fim que recomeça tudo de novo. Através do humor, mágica, música e manipulação de bonecos, uma palhaça leva todo mundo a pensar na importância de honrar os mais velhos, homenageando a memória de quatro grandes artistas negros do circo. E a nossa dica de leitura é A Garota Alemã, que é baseado numa história real. A Garota Alemã é um romance magistral. A bordo de um famoso transatlântico, uma garotinha de 11 anos e 936 refugiados judeus fogem da Alemanha nazista. Mas logo as circunstâncias da guerra mudam. E o navio, que era para ser a salvação, agora parece ser a sua sentença de morte. E a nossa dica de filme antigo é Piratas do Caribe e a Maldição do Pérola Negra. O pirata Jack Sparrow tem seu navio saqueado e roubado pelo Capitão Barbossa e sua tripulação. Com o navio de Sparrow, Barbossa invade e saqueia a cidade de Port Royal, levando consigo Elizabeth, a filha do governador. Decidido a recuperar a sua embarcação, Sparrow recebe a ajuda de Will Turner, um grande amigo de Elizabeth, que parte em seu encalço. Porém, o que ambos não sabem é que o Pérola Negra, o navio de Barbossa, foi atingido por uma terrível maldição e que faz com que eles naveguem eternamente pelos oceanos e se transformem em esqueletos durante a noite. E essas foram as dicas dessa sexta-feira. Eu espero que você aproveite muito bem o seu final de semana e até mais! É um charme esse garoto, né, gente? Segue lá no Instagram, larga de ser rouba, arroba o Rodrigo Vasconcelos, tudo junto, arroba o Rodrigo Vasconcelos. Aproveita e me segue também, né? Arroba Mira Filizola, tudo junto, bonitinho. Combinado? Combinado?